Salve galera do canal M-Minis BR, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e antes de começarmos a conversar sobre os nossos carros em miniatura peço a vocês que deixem aquele like no vídeo se você já é inscrito no nosso canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da comunidade M-Minis BR toque no sino para que você receba sempre as nossas notificações e assim você fique sempre atualizado o vídeo de hoje, mais um Matchbox, agora da série Construction, também que é uma subsérie da série básica e um dos carros mais inusitados que eu já vi na minha vida, tenho que confessar que é esse caminhão de serviço, o Poop King, isso mesmo, um carro que tem dois banheiros químicos na sua caçamba isso mesmo galera, os caras da Matchbox estão de brincadeira, eles fizeram um carro de serviço para retirada de dejetos e inclusão de banheiros químicos, não falta mais nada na minha opinião em termos de criatividade, esse carro é um dos melhores que eu já vi nos últimos tempos, o Poop King veja, os caras brincaram com tudo que podiam com esse carro, eles colocaram aí os detalhes, colocaram até um cocôzinho ali com uma coroa aqui a gente tem esse tambor que retira os dejetos que ficam dentro dos banheiros químicos a gente tem o estepe na parte de baixo, esse caminhão parece um MAN, apesar de não estar aqui marcado parece um caminhão da marca MAN, que é a subsidiária da Volkswagen para produção de caminhões a gente tem aqui os espelhos retrovisores dos dois lados, olha um caminhão muito bem feito e tem um detalhe, aquilo que eu falei no vídeo anterior que não tinha nenhuma marcação na cartela que há partes móveis, no caso desse carro tem, toda vez que você encontrar essas marcações significa que o caminhão ou carro tem partes móveis, provavelmente esses banheiros químicos devam sair de dentro da caçamba, muito bacana, vale a pena você ter na sua coleção é isso aí galera, vou ficando por aqui, mas em breve estaremos de volta com mais miniaturas incríveis no nosso canal um forte abraço e até o próximo vídeo